Substituível, eu diria Fenomenal, feroz Ei, eu tava querendo skins a 4 reais, na onde eu consigo? Ei amigo, eu conheço um caminho E é um caminho muito fácil É só você ir lá na skinsbaratas.com Ou conhecida também como Flash Store Parece que os caras lá deu a louca Você faz seu inventário a 50 conto E as skins a partir de 4 reais Meu amigo, os caras estão ficando loucos Flash Store, skins para todos os bolsos É a nova Cara, eu nunca vi essa arma, velho Cadê a arma? Ué, cadê a arma? Peraí, a arma bugou Você tá com a arma do tigre, não, né? Não Vem, só vem, só vem Caiu no baú Fala dele, Brasil Ué, não peguei não Nossa Open, né? Ele é clã de zero, velho Eu não tenho clã Sim, obrigado Eu vou pegar o outro aqui Não sei Alexandre o Grande Alexandre o Grande Ué, 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 ué Ué Eu ganhei com mais folga É porque eu não soube clicar, velho Quanto, quanto que ficou? Quanto você ficou? Não sei Alexandre o Grande Alexandre o Grande Ué Eu ganhei Ué, ué Ué Peraí, peraí Nossa, o Gal tá jogando o O, véi O Gal tá jogando o O em off, véi Ele tá treinando Ele tá treinando Nossa, véi Ele tá vazou Ele tá jogando mesmo Amor Amor Você tá jogando o War of String? Eu tô passando o tempo Tá passando o tempo? Eu tô Você não tem vergonha na cara, não? Eu não Meu dia livre Tá Como assim não pula ali, cara? Mó beiradinha fácil de pular, cara Repetir Amorante, né? Amorate, sei lá Ah, pior que eu sei quem é Pior que eu sei quem é Tem vários pontos lá Já recebi Já recebi a calcinha dela na lojinha Amorante, né? Amorante Não, não, mas Ô, Dinho Quando você é amigo da pessoa na Twitch Dá pra ver o que ela tá assistindo Eu vi que você tava lá esse dia Nossa, é sério? Vou deletar todos os meus amigos então, velho É Vou deletar meus amigos É, eu tava, mas Os caras se denunciando, velho É sério Outro dia eu entrei no chat Me daram uma figurinha do BT, sabe? Aquela figurinha do BT Nela Os caras se denunciando Bora, BT Bora, BT BT, revela pra gente um negócio Qual que era o seu objetivo? Meu era Europa O Oceania Mas no continente foi a hora que eu falei Vem, vem na Vem na Pra você tava fácil Foi a hora que eu falei pra você Eu falei impossível Porque você já tava na Oceania Quase caiu tudo aqui Quase caiu tudo Nossa Nossa senhora Eu só tinha o Seria Eu não entendi porque você ficou brigando Ganha, Rafa Ganha do Paulinho É só fugir É só fugir É só fugir que ele não te pega Por favor, Rafa Por favor Não Ele vai subir Boa Não Vai lá pra baixo Eu tô vivo e ninguém sabe Vai lá pra baixo e vai explodir Sobe, Rafa Isso, mulher Isso, Rafa Desce pra cá, por meio do mapa Ela voltou É o que eu vivo aqui É o que eu vivo O que é isso? É o Liminha É o Liminha É o Liminha Olha lá, a pau dele Gênio Liminha, gênio Gira, Liminha Gira, Liminha Mano, Liminha Gênio demais Gira, Liminha Meu Deus Gira, Liminha Gira, Liminha Meu Deus Liminha Jogo de amor Sério Liminha Gira, Liminha Te amo, Liminha P*** Aê, fala dele Fala dele Ganhei Fala dele Fala dele Fiquei ali na manha Oi Eu topo, topo Topo, topo Lógico, velho Tá Tá Não, a galera gostou aqui já Ela gostou aqui já Que isso, cara Que isso, cara Eu vou usar também Eu vou usar o portal, galera Eu vou usar o portal Vou usar o portal no verde ali Do NAC No lugar do NAC Vou usar o portal no NAC Vou pegar a quantidade De chave certo E vou pegar esse baú Beleza, galera? Galera Confia, galera O Liminha tem portal também Eu acho que eu tô muito dentro do jogo já, galera Eu tô ficando doente, né? Eu tô sentindo que eu tô na Disney também, galera Tô sentindo um otário agora Eu consegui me observar enquanto eu falava E pensei Nossa, que cara otário Ele tomou o meu ali, ó Pois é E ele vai pra cima de tu Ah, não, cara Ah, não, cara Ah, não, velho Que delícia, papai Eu adorei Eu vou almoçar Eu vou almoçar Eu vou almoçar Eu vou almoçar Não, não, vai não Eu vou morrer Ah, eu gostava Ai, meu Deus, velho Nossa, o monstro veio Pegou minha terra Mas arrebentou com o Gal, velho Que dó, cara Nossa 70? Às vezes você pega 70% Vai 70% Vai Vai, vai, cara Arrisca Arrisca Arrisca, lindinho 42% Você não pediu pro seu coach E o BT? F Pô, Gal Bateu na trave Pelo menos Você não vai dormir Pensando E se eu tivesse atacado? Eu acho que eu amei Caiu, caiu Caiu o rato Chegou muita informação No meio já Tá top mid Tá a costa de vocês Tá, eu vou fechar a costa aqui Cabecinha, cabecinha Peguei, peguei Mais uma cabecinha, mais uma cabecinha Beleza Vem, Linhinha Vem, vem, Linhinha Pra cima de mim Pra você ver Seu japonês safado Seu vagabudinho Se eu não vou te deitar na bala Seu vagabudo Ou eu faço barulho aqui Se vocês entraem Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Eu vou desmocar pra você Pra desmocar Tem mais uma aqui Se vai dar aí Pra desmocar Tchau 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 Tchau